Terminamos o 2012 com uma dívida com os estados que foi a não aprovação da reglamentação dos fundos, principalmente do fundo de participação dos estados. E nós temos a expectativa de que agora, nos primeiros meses desse período legislativo de 2013, a gente consiga ter uma solução para essa situação, para que a gente não fique com o assunto de tamanha magnitude sendo tratado pelo Supremo Tribunal Federal. E depois temos outras matérias que são estratégicas para o Brasil, como o Plano Nacional de Educação, que eu espero que a gente possa também dar uma prioridade e ter essa matéria aprovada o quanto antes, tanto na Câmara quanto no Senado, para que a gente dê continuidade aos passos firmes que o Brasil vem dando para enfrentar os seus problemas.